Finalmente a Xiaomi atendeu o nosso pedido e agora temos no AirDots 3 Pro cancelamento de ruído e uma qualidade que pode te surpreender. Então sem enrolação, vamos ver o que tem de novo no AirDots 3 Pro. E a gente já nota de cara uma melhora que temos aqui no AirDots 3 Pro que é essa caixa aqui, hein? Olha só pra essa caixa, olha quando ela chegou aqui pra mim, vou te falar, eu achei rapaz muito bonita. E vamos já ver o que tem aqui dentro, né? O que trouxe de diferente o AirDots 3 Pro. Já temos aqui de cara o case com o fone de ouvido. Já vou mostrar pra você o que temos aqui e olha só, que coisa bonita, que coisa legal, que fone é esse? Não vou tirar da caixa ainda não, não vou tirar, vou mostrar um pouquinho mais dessa case pra você. Ele está sendo vendido na cor preta e branca e eu comprei aqui a cor branca pra trazer já pra vocês. E olha, eu achei esse branco meio que parecido com um branco gelo, não sei se é exatamente esse, mas não é aquele branco, muito branco. Temos aqui uma diferença, né? Se a gente comparar com o AirDots 3. E ela tem aqui um formato parecido com o dos iPhone, né? Um formato meio de cápsula, que eu achei bem legal, é até melhor do que o outro modelo no sentido, né? De você conseguir encaixar, deixar melhor no bolso, por exemplo, no caso de homens, né? Até pra mulher também guardar, ela fica num formato um pouco mais compatível. Se a gente comparar aqui com a do AirDots 3 normal, né? É uma diferença que tivemos, a altura é praticamente a mesma coisa, mas ela é um pouco mais fininha. Mas vamos agora também já ver direto o fone. Vamos lá, vamos ver o que temos no AirDots 3 e olha só. Olha pra isso daqui. Olha que diferença já temos. Vou pegar ele aqui, ó. Ele tá agora um pouco mais encorpado, né? Diferente do AirDots 3, que é um pouquinho mais fininho. Mas olha, eu gostei. Eu acho até o design do 3, ainda que seja um pouco mais simples, bonitinho. Mas no aspecto geral, por dentro, eu achei um pouquinho mais feio. Mas por fora, eu achei essa lateral desse jeito top, mas top demais. Ela lembra até um pouco uma sensação de vidro, ao mesmo tempo de uma gota. Não sei explicar muito bem. Eu não sei se você também está tendo essa sensação olhando por aí, mas tá muito bonito. Essa caixa tá muito legal, né? Uma caixa magnética, como o outro também é. E daqui a pouco eu comento com você sobre a qualidade sonora, que eu confesso que gostei. Tá superior ao AirDots 3, mas já já a gente fala sobre isso. Vamos ver mais o que vem na caixa. Nesta caixa aqui, temos o cabo de carregamento e também as borrachinhas para os canais de ouvido de tamanhos diferentes. Então, tivemos aqui também uma diferença em relação até às borrachas, porque já vem uma conectada diretamente no fone e temos mais três. Enquanto no AirDots 3 normal, vinha só mais duas e a caixinha aqui tá muito bonitinha, né? Olha pra essas caixas, tá bem divididinha, bem legal. O outro, ele, embora assim, tá bem organizado, ele não vem com essa organização toda. E por fim, nós temos aqui o seu manual, como eu comprei a versão chinês. Dá pra você ele nada, né? É isso aí que tem. Mas não tem problema com o manual não. Você pode também comprar a versão chinesa, que eu explico tudo aqui pra você. Embora eu tenha comprado na China e o envio tenha sido muito rápido, eu não sei se já está vendendo no Brasil, mas de qualquer forma, vou deixar links na descrição, porque caso você se interesse, você pode comprar ou lá fora ou aqui. É claro que vai ter uma diferença aí de valores, mas dependendo do lugar, vai valer a pena pra você. Então, vamos lá. O AirDots 3 promete 28 horas de duração com o case e o fone, né? Os dois juntos. Nós temos aqui nessa caixa 470 mAh de bateria na case e 36 mAh em cada fone de ouvido, fazendo com que cada fone dure 6 horas de duração. Mas isso talvez possa ser diferente, não tenho da certeza. Vou testar pra ver, que é quando nós ativamos o cancelamento de ruído, que eu gostei. Eu achei ele bem legal. E já vamos aqui ver o fone, como é que ele fica no ouvido, né? Será que ele fica legal? Será que incomoda? Já fiz uma testada rápida e já posso falar pra você que não incomoda. Ele até tá um pouco diferente, como ele tá aqui um pouquinho mais robusto, né? Ele acaba conseguindo se conectar de uma forma diferente no seu ouvido. Por quê? Quando eu coloco ele aqui em cada lado do meu ouvido, eu consigo agora girar ele. Quando eu giro ele pra baixo, ele se conecta melhor no meu ouvido e acaba ficando assim, ó. Bem direitinho. Talvez eu fale agora até um pouquinho mais alto, como ele tá no ouvido aqui. E se eu apenas colocar pra cima, girando a minha mão, ele já solta, ó. Eu não vou colocar pra fora. Eu poderia também fazer isso e já tirar. Mas é só apenas eu virar, ele vai soltar. Ó. 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 Só virando. Mais uma vez pra você ver, ó. Ó. Virei pra cá, encaixou. Virei. Soltou. Virei. Já tá soltinho. Agora eu só vou puxar. E uma outra coisa que você consegue fazer legal apenas com o seu dedo é se inscrever aqui no canal. É isso mesmo. Vai e se inscreve no canal e fique sempre por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui. Opinião sincera sobre os produtos, análises, opções de compra e muito mais. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de tecnologia que eu trago aqui. E curta o vídeo também se estiver gostando, porque eu sempre faço o possível pra trazer logo os produtos que vocês pedem. E assim, eu contribuí com a minha análise. Mas agora você pode estar pensando, e aí Elis, e esse cancelamento de ruído que é a grande novidade? Tá legal? Tá bom mesmo? Eu posso te dizer que sim. Como é que funciona? Você já sabe, né, que no AirDots 3, quando você já viu meu vídeo, se você não viu, vai ter o link na descrição. Eu acho que é importante você também dar uma olhada no AirDots 3 normal, porque também é uma opção legal, é uma opção interessante. Eu trouxe outros conteúdos e você depois pode dar uma olhada lá. Como é que você faz? Você aperta play e pause, só apertando aqui no botão duas vezes, ele vai dar o play e vai dar o pause. Mas quando você deixa apenas pressionado o seu dedo sobre o fone, quando ele está ligado, ele vai fazer dois tipos de barulho. Um barulho é um pouquinho mais alto, como fosse uma frequência aguda. Quando faz esse barulho, significa que o cancelamento de ruído está desativado. Quando você segura novamente e faz um barulho mais grave, uma frequência um pouco mais de baixo, é quando o cancelamento de ruído vai estar ativo. Possa ser que tenha uma diferença na duração da bateria com ele ativo e não ativo. Não posso ainda informar quanto vai ser a duração com ele ativado, mas a diferença é gritante, ela é muito grande. A qualidade de áudio está melhor aqui já dentro mesmo, em comparação ao AirDots 3. E esse cancelamento de ruído faz com que o som fique melhor também, porque você acaba não tendo muito barulho externo, consequentemente você ouve melhor o que está aqui no seu áudio. Seja seu jogo, seja sua música, enfim, seja o que for, a qualidade, a experiência, ela realmente é melhor. Sem contar isso, eu também fiz alguns outros testes. Eu já fiz um teste aqui de chamada e o microfone dele está mais limpo, está com uma qualidade melhor. E sem contar também, mesmo que ambos tenham a tecnologia de Bluetooth 5.2, eu fiz um teste na mesma distância entre o AirDots 3 e o AirDots 3 Pro, e mesmo tendo obstáculos como parede, ele conseguia um pouco mais distante, ele conseguia trazer uma conectividade melhor numa distância que já começava a distorcer no AirDots 3, né? Começa a dar aquela falha que o Bluetooth está longe. No limite em que o AirDots 3 parava, começava já não querer funcionar direito, ele continuava funcionando. Então, temos aqui uma melhora até mesmo em relação à conectividade, que é um outro ponto a se levar em conta, porque você vai pagar sim um pouco mais caro. Ele é o Pro, né? Estou falando de um produto Pro. Então, você precisa também de ter uma melhora que condiz com o nome Pro, né? E você acaba realmente tendo aqui. Um outro ponto também, que eu senti em relação aos fones, você até vai ver um pouco eu comentando sobre isso num vídeo, sobre o AirDots 3, que é o seguinte. No AirDots 3, quando eu vou dar play e pause, às vezes acaba não acontecendo, porque o seu sensor, ele é bem aqui no meio mesmo. E se eu acabar clicando de maneira errada, ele acaba não sendo reconhecido. E aqui, a sensibilidade no AirDots 3 Pro, ela está melhor. Eu sinto isso, que até mesmo quando eu não coloco nem tanto no meio, um pouquinho mais abaixo ou um pouco mais acima, ele entende, ele reconhece e faz o play e pause acontecer. Isso também deve ter como motivo, na minha opinião, deixa eu até pegar aqui o AirDots 3, o seu tamanho. Era esse talvez o meu motivo, mas só que não, né? Se você ver, a parte do touch do AirDots 3 Pro aqui, ele está até mais fino, até menor do que o AirDots 3 normal. Mas a sua sensibilidade é maior, talvez o touch de reconhecimento aqui seja maior e consequentemente traga essa qualidade de sensibilidade um pouco melhor, o que, pra mim, é um ponto a se levar, né? Estamos falando do AirDots 3 Pro e está trazendo realmente melhoria, meu filhinho. Gostei bastante de você, né? E, além disso, nós temos aqui na sua case o carregamento do tipo C, conforme também o AirDots 3, e, além disso, ele carrega por indução, né? Você consegue carregar ele sem fio, o que é um diferencial, é algo muito legal. Mas um ponto de detalhe que poderia ter trago aqui no AirDots 3 Pro é ele conseguir ficar em pé, né? Que não é possível. Como a sua porta de carregamento é logo aqui embaixo, ele não vai ficar em pé, mas é um detalhe meu, isso não traz nenhum tipo de interferência à qualidade, ao uso, à experiência. Além disso, também, tivemos uma outra melhora em relação a você poder utilizar os fones, que é você agora conseguir passar a música através do AirDots 3 Pro. Você, em vez de apertar duas vezes, que seria o play e pause, quando você agora aperta três vezes, ele passa a música ou vídeo, né? Se você estiver no YouTube, o que é um ponto legal. Mas, por outro lado, agora nós perdemos o Google, né? Que antes, o fone esquerdo, quando nós apertávamos duas vezes, abriu o Google e agora isso não acontece. Tanto o esquerdo quanto o direito é para play e pause ou para passar a música. E eu gostaria até de saber de você, comenta aí para mim o que você acha. Tirar o Google foi algo ruim, foi algo melhor? Só deixar o play e pause e passar a música em ambos os fones é uma melhoria ou não? Para mim, não faz muita diferença, mas eu quero saber de você o que você acha. Mas eu sei o que você está querendo saber, é como é que está a questão do delay em jogos, né? Bem, a Xiaomi informou que tivemos aqui uma melhora no AirDots 3 em questão de delay. Mas vamos ver agora na prática. Ó, com o jogo aqui posicionado, vamos ver como é que vai ficar o delay. Vamos lá. Olha, ele é baixo. Claro, existe. Não tem como ser perfeito, né? Mas tá legal. Olha só. Tá, a resposta tá boa. Resposta, ela tá bem rapidinha. Gostei, gostei. E já quero que também aproveitar e mostrar para você uma coisa bem interessante, que tá vendo que o vídeo tá no pausado, né? Porque aqui nós temos também como o AirDots 3, o sensor. Só que eu ainda não consigo identificar onde exatamente está o sensor infravermelho de reconhecimento, se pra vai estar no ouvido ou não. Eu achei interessante que aqui nessa parte de baixo, quando eu tô pressionando mais ou menos nessa área, tá vendo? Dá o play. E quando eu tiro, ele dá o pause. A mesma coisa acontece quando eu coloco na área de carregamento. Mas eu não sei exatamente onde está esse sensor aqui. Se você também até descobriu, conta pra mim que eu quero saber. Mas é algo que eu fiquei curioso e achei muito interessante aqui no AirDots 3 Pro. Quem sabe eu encontre e no próximo vídeo eu trago mais detalhes pra você. É, esse é o AirDots 3 Pro e eu queria saber de você o que você achou dele, porque eu de cara já gostei e é claro, né? Vou trazer depois uma análise mais profunda, mais detalhada, um vídeo só sobre isso pra você. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.